Eu sou João Pedro e juntamente ao terceiro ano 4 viemos apresentar através do festival de tribos do Alto Solimões, a fascinante cultura dos seus povos que habitam à margem do seu rio em Tabatinga. Seu cotidiano, mitologia, suas forças que são símbolos de resistência e servem de inspiração aos seus nativos até hoje. Ressaltando que acima de qualquer rivalidade, o espetáculo reverencia a sua ancestralidade, destacando-os nas vestimentas, danças e principalmente nas cores. Para finalmente darmos início às apresentações, traremos a lenda que originou o Rio Solimões e a relação conflituosa entre o Sol e a Lua. Com vocês, Lana Cristina e Nicolas Oliveira trazem o item de número 15, a paixão entre o Sol e a Lua. Há muitos anos, a Lua era a noiva do Sol que com ela queria se casar. Mas se isso acontecesse, se chegassem a se casar, destruiria-se o mundo. O amor ardente do Sol queimaria o mundo e a Lua com suas lágrimas inundaria toda a Terra. Por isso, não puderam se casar. A Lua apagaria o fogo e o Sol evaporaria a água. Separaram-se então a Lua para um lado e o Sol para o outro. A Lua chorou todo dia e toda noite. Foi assim então que suas lágrimas correram por cima da Terra até o mar. O mar embraveceu e por isso não pôde a Lua misturar as suas lágrimas com as águas do mar, que meio ano corre para cima, meio ano corre para baixo. Foram as lágrimas da Lua que deram origem ao Rio Solimões. Assim então, estalam-se à sua margem esquerda do rio os Omáguas, tribos de pescadores e arquitetos de canões resistentes. E à margem direita, os Ticunas, agricultores e bravos guerreiros defensores da Terra. Seu embate dá origem à aparição da onça preta, que defende as cores azul e branca representando a etnia Ticuna, e a onça pintada de cor vermelha e amarela que representa a etnia Omágua. As onças são responsáveis por guiar as tribos em seu embate, dando ao espetáculo sua própria identidade e representação. Um canto de resistência, um sopro de resistência no ventre da terra ancestral. A história é contada, horaridade passada, legados da vida em ritual. em ritual, em ritual, em ritual. amém, 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 amém. O sol, a lua, o pico, a mata, guardam os segredos dos povos indígenais, dos povos indígenais. amém, amém, amém. amém, amém, amém. amém, amém. E agora, entrando na competição, trazendo toda a realeza, soberania e destaque das agremiações competidoras Vem aí, o item de número 6, Letícia Keren, a porta estandarte Suave baila, irradiante de energia o teu olhar O teu bailado traduzido em perfeição, o estandarte constante, translação Mulher guerreira, altiva na arena a dançar, na mão o sagrado brasão, azulecente do meu povo campeão Nossa porta estandarte, que dança o luar, é da onça preta, que vai te conquistar o tom a cor Arabelema é esculpida pelos dois, traduzida em amor Pois tenta o lábago dessa paixão Pode estandarte, faz evolução, azulando a arena de emoção O povo baguda é tua nação Performando como Deus e Óio, ele adentra o espetáculo, representando a força e liderança dos ticunas Vem aí, o item de número 9, Douglas Fabrício, o índio guerreiro Vem aí, o item de número 9, Douglas Fabrício, o índio guerreiro E daqui se encontre paz, quando os pés sagrados tocam o chão Nos mantras se eleva, o espírito leva, que se encontre em paz Vinde o guerreiro a dançar, vinde o guerreiro a celebrar Cunha o cerrado, cantos sagrados, venha anunciar Vinde o guerreiro é dança, é rito, é crença É ensinamento, sabedoria, raiz ancestral Nesse canto de guerra, guerreiro da terra Índio guerreiro da onça preta Em representação a deusa mapana, este item adentra o espetáculo Com toda a garra, força e persistência da lá da deusa Vem aí, o item de número 10 Andrea Tiffany, a Índia Guerreira Índia Guerreira do povo macuda Índia Guerreira das lutas O cereno banha o corpo nu, na pele repousa a dita de Urucum Dispara a flecha cravando o luar, chamando o teu povo pra celebrar Faz da aldeia o teu sagrado altar Vem como fera, filha da terra, selvagem azulada, ruti ou sangue preta Vem como fera, filha da terra, selvagem azulada, índia guerreira Vem como fera, filha da terra, selvagem azulada, ruti ou sangue preta Vem como fera, filha da terra, selvagem azulada, índia guerreira Vem dançar Este item entra na arena trazendo a encenação do ritual Que marca a passagem da menina para a mulher Exalando a pureza e inocência feminina Mas também marcado pelas novas responsabilidades O item número 7 é a Rana Beatriz Ela traz a Moça Nova Moça Nova da aldeia É Moça Nova, é Moça Nova Moça Nova da aldeia É Moça Nova Ela chega adornada De beleza em sementes e pedras Da pele morena Pra celebração banhada De luar A destreza no olhar Incendeia com força a aldeia No arco e flecha Mulher da floresta com fogo Vem dançar Tua alma é brisa de luz Esplendor de magia Os pios de cabelo Chico na tipaz em mulher Tua força de guerreira Esse rito no centro da aldeia Do folclore Rainha do meu festival O seu corpo brutoa Do clarão do luar Adeus a rainha Vem me encantar Baitando como um beija-flor Nas flores, cores e amor Faz teu reinar Faz teu reinar Nessa arena Rainha do folclore Boca teu amor Rainha do folclore Que chegou Rainha do folclore Boca teu amor Rainha do folclore Esta aqui chegou Esta apresentação É marcada principalmente Pela manifestação Dos saberes indígenas Através dos rituais Para expulsão De espíritos malignos E invocação Dos seres oriundos Da natureza Sua evolução É marcada Pelo misticismo E interação com a tribo Então Trazendo o item De número 5 e 12 Vem aí Paulo Vitor E a tribo Trazendo O pajé E o ritual indígena Tchau 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 Curandeiro Curandeiro no rito Ataba a defundar No sopro de reza O chamão vê a alma Enfestada de pragas Pega a criança Retorce o intruso Devolve outro mundo Traz todas as ervas da selva Saúde da selva Pega a criança Retorce o intruso Devolve outro mundo Traz todas as ervas da selva Saúde da selva Poderoso pajé Do antigo saber Em transe de vida Em antigas bebidas Da alma escondida Da alma escondida A flecha ferida Toca só pra vencer Renascer Do grande ritual O pajé irá vencer E agora vem aí Finalizando o espetáculo Representando a liberdade indígena E a celebração A sua originalidade Suziane Traz os itens de número 3 e 4 A rainha da batucada O som dos batucas chegou A rainha da batucada Ao som da mais cadenciada Os batuques da floresta Contos o teu dançar E aí E aí E aí Música Ai senhores, somos imensamente gratos pela sua atenção Nós nos despedimos por aqui Tenham uma boa noite Música Música Música